O cenário mudou Coração em pedaços E o meu peito acelerado Quem eu amo se for Minha história acabou Mas eu li na sua palavra Que os seus planos são maiores que os meus Tua promessa nunca falha Vou viver tudo o que prometer Eu não vou parar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito Nunca falhará Eu não vou parar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito E nunca falhará O cenário mudou Quando a luz se apagou A esperança se foi Do projeto que frustrou Coração em pedaços E o meu peito acelerado Quem eu amo se foi Minha história acabou Mas eu li na sua palavra Que os seus planos são maiores que os meus Tua promessa nunca falha Vou viver tudo o que prometeu Vou viver tudo o que prometeu Eu não vou parar Eu vou adorar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito Nunca falhará Eu não vou parar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito O tempo de Deus é perfeito E nunca falhará Nenhuma promessa falhou De todas as tuas promessas que o Senhor falou Há tempo de Deus é perfeito Há tempo de nascer e de morrer Há tempo de plantar e de colher Há tempo de chorar, de se alegrar Confia que a vitória vai chegar Há tempo de nascer e de morrer Há tempo de plantar e de morrer Há tempo de chorar, de se alegrar Confia que a vitória vai chegar Eu não vou parar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito E nunca falhará Eu não vou parar Eu vou adorar O tempo de Deus é perfeito E nunca falhará O tempo de Deus é perfeito Eu confio em Ti, Jesus Quando o cenário mudar Mesmo assim Não pare de adorar